Que bom, amigo, poder saber outra vez que estás comigo Dizer com certeza outra vez a palavra amigo Se bem que isso nunca deixou de ser Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora A toda gente Sentir que tu sabes que estou pro que der contigo Se bem que isso nunca deixou de ser Se bem que isso nunca deixou de ser Saber que na minha porta a qualquer hora Uma daquelas pessoas que a gente espera Que chega trazendo a vida será você Sem preocupação Se bem que isso nunca deixou de ser 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 Se bem que isso nunca deixou de ser